Devo estudar gramática? É uma pergunta frequente entre os estudantes de língua estrangeira que eu abordei no último post do meu blog, você pode acessar o post no link abaixo. Mas, resumindo a resposta, você não deve gastar muito tempo estudando regras gramaticais, terminologia gramatical, porque não é uma forma eficaz de avançar, de alcançar uma verdadeira fluência numa língua estrangeira. Mas você deve, sim, prestar muita atenção às estruturas gramaticais do idioma enquanto você lê, ouve, fala e escreve. E, muito importante, você deve ter certeza de receber correções frequentes na sua produção oral e escrita, inclusive correções gramaticais. E você deve, depois, revisar e assimilar essas correções. Neste vídeo, eu quero apresentar uma solução incrível para fazer justamente isso, revisar as correções gramaticais que você recebeu e assimilá-las. É o jogo Grammar Rush. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu sou estudante, entre outras coisas, do Natural Language Institute, especificamente do curso francês naturel. Então, eu estou buscando dominar o francês por meio desse método natural. Aqui, minha próxima aula é no dia 22, mas isso não interessa para este vídeo. Eu quero entrar aqui nos jogos e mostrar o jogo para vocês Grammar Rush. Antes de entrar, eu quero mostrar que, tanto o Grammar Rush quanto os outros jogos, eu posso escolher o conteúdo que eu quero utilizar para o jogo. Então, aqui eu tenho escolhido o conteúdo meu de nível avançado de minhas aulas. Interessante notar que eu posso também optar por utilizar o conteúdo das lições de outros alunos. Mas isso não é tão eficiente quanto usar o meu próprio conteúdo, porque eu tenho um vínculo contextual e até emocional com o meu próprio conteúdo, com as correções que eu recebi. Então, via de regra, sugerimos utilizar o conteúdo das suas aulas. Então, agora vamos entrar no jogo Grammar Rush. Antes de começar a jogar o jogo, que eu acho que vocês vão se divertir, me acompanhando, numa rodada de 10 itens do Grammar Rush, deixa eu mostrar um pouquinho aqui essa interface. Pode ver que aparecem as minhas estatísticas. Então, a minha pontuação média no jogo é 772 pontos. O máximo é mil. Neste atual ciclo, eu estou com uma média de 764. Agora, o meu ciclo são 349 correções gramaticais. São correções que eu recebi nas minhas aulas de francês, aulas de conversação de francês de nível avançado. Toda vez que eu tenho uma aula, esse número aumenta, porque eu recebo novas correções. Eu já joguei muitas vezes, por isso que eu já estou com mais de 2 mil pontos acumulados. E o meu objetivo atual é de conseguir fazer um ciclo mantendo uma média acima de 900 pontos, o que é muito difícil, mas isso significa para mim que eu realmente dominei bem aquele conteúdo. Para cada rodada, cada jogo de 10 itens, a pontuação máxima é mil pontos. É muito difícil alcançar mil. Você tem que acertar todas as questões e muito rapidamente. Cada item vale até 100 pontos. Então, se eu acertar em menos de 2 segundos, eu ganho os 100 pontos. Porém, se eu acertar, mas demorar mais, eu recebo menos. 90, 80, 70, a depender do tempo que eu levo para responder. Se eu errar a questão, eu recebo 0 pontos. Por que essa questão de ter que jogar rapidamente, que está inclusive no nome Grammar Rush, Rush é algo apressado. Por que é importante? Pois, por que não só você deve saber, reconhecer a estrutura correta, a estrutura gramatical correta, mas isso deve se tornar automático. E, inclusive, esse é um dos motivos que o estudo de regras gramaticais é pouco eficaz. Porque no uso comunicativo do idioma, você não tem tempo para ficar pensando em regras. Se para você estruturar uma frase, você tem que lembrar da regra gramatical e aí aplicar para o caso concreto, até você conseguir produzir aquela frase, o seu interlocutor já foi embora, não está mais prestando atenção. O ritmo da comunicação nos idiomas é muito rápido. Então, você precisa saber, meio que intuitivamente, automaticamente, a sua gramática, sem recurso a regras, simplesmente pelo uso, pela prática, pela repetição, que é o que esse jogo propicia. Usando as suas próprias frases que você expressou durante a aula e que você precisou receber uma correção. Um esclarecimento do professor ficou registrado e agora você tem a oportunidade de revisar e realmente dominar aquele conteúdo. A propósito, eu posso esconder as estatísticas, se eu não quero ver, mas eu gosto de ver. Eu posso colocar em mudo, mas eu gosto dos barulhinhos do jogo, então eu vou deixar. E se eu precisar revisar novamente como funcionam as regras, eu posso clicar aqui e visualizar o tutorial. Inclusive, falando nos barulhinhos do jogo, eu vou entrar aqui em... Eu vou compartilhar o som também, para que apareça aqui na gravação. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar o jogo. Só mais uma coisa. Como que vai ser? Antes de vocês visualizarem, eu quero explicar. Vai aparecer uma frase de uma das minhas aulas de conversação, seja gramaticalmente correta ou seja com o erro que eu cometi. Eu tenho que justamente identificar se a frase está na versão errada ou certa. Se estiver na versão correta, eu tenho que clicar justamente no botão aí, correto. Se estiver com erro, eu tenho que identificar onde está o erro e clicar naquele lugar. Sempre vão ter, ou quase sempre vão ter duas palavras ou conjunto de palavras num retângulo. Então, eu tenho que clicar em um dos retângulos para indicar onde está o erro. É isso. Agora sim, vamos iniciar. Soja é masculino em francês, né? Diferente de português. E aí eu errei, a professora corrigiu, e agora eu estou realmente assimilando aqui uma palavra do gênero masculino. Ok, não identifiquei o erro corretamente, mas ce que é drôle, mas ce que é drôle é a estrutura que eu preciso fixar. Ça avoulu la peine. Value, conjugação do verbo. Chacun pourra gérer sa nouvelle horaire. Eu acho que é masculino. Ah, também, gênero masculino. Então, horaire é masculino. Esse eu vi, da última vez que eu gravei esse vídeo em inglês, então eu já sei que é boava. Boava, Bocu. Pode ver a versão em inglês desse vídeo que eu errei. E vamos chercher porque j'ai à l'hôtel avec lui. Jaia. Jaia. O verbo aqui é aller, não avoir. Então, essa é a conjugação correta do subjuntivo. Il a bien répondu les questions. Oh, question. Respondre oh, question. Então, aí é a preposição certa com répondre, né? Responder. Bom, voiture é féminin. Féminin. Então, volante. Volante tem que estar, o adjetivo tem que estar no féminin. Je m'en doute beaucoup. Acho que está certo. Je m'en doute beaucoup. La chate n'ave pas de lo. Em francês, precisa desse de. Ah, do. La chate n'ave pas do. Do. Não lo. Pronto. Então, eu ganhei 530 pontos. Essa tela aqui é maravilhosa. É o resumo do meu jogo, né? Então, não só vejo minha pontuação, mas eu posso rever todos os itens do jogo. Tanto os que eu acertei, quanto os que eu errei. E o mais interessante mesmo é ver os meus erros, né? Os meus erros, que foram três aqui. E eu posso clicar aqui nesse olhinho pra ver mais detalhes sobre aquele item. Então, aqui, o tópico desse ponto gramatical é conjugação do passado composto, né? Passé-composé, que é o passado mais comum no francês. E aí, aqui está meu erro. Ça a value. Não, isso não existe. É o contrário, né? Ça a vou-lûr não existe. O correto é ça a value. Então, assim, eu vou assimilando. Esse mesmo item vai aparecer numa das próximas vezes que eu for jogar esse jogo. E aí, eu vou acertar, eu espero. E assim, eu vou realmente assimilando a conjugação correta do verbo vuluar, no caso. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Esse jogo é divertido. Eu gosto de jogar quando eu estou, sei lá, esperando numa fila de um banco. Estou com cinco, dez minutos à toa. Em vez de perder o tempo, eu vou melhorando o meu domínio gramatical da língua francesa de uma forma prática, extremamente eficiente e divertida. Às vezes, eu até gosto de jogar muito mais tempo. Fico uma meia hora. Fico jogando, principalmente, no meu celular, esse jogo e também os outros jogos. Espero que você experimente Grammar Rush. Se você não for aluno ainda do natural, então é só agendar uma aula demonstrativa. E uma vez que você tiver dez itens aí de gramática, você vai poder experimentar a Grammar Rush com o seu próprio conteúdo. É isso aí. Muito obrigado pela assistência e até a próxima.